Estamos aqui no Rio de Janeiro, na Praia de Ipanema, um dos lugares mais bonitos do mundo e eu estou aqui para mostrar para vocês o outro lado da realidade do Carioca, que é um cidadão tão preocupado com ecologia, com preservação do meio ambiente e, no entanto, o que a gente vê aqui é um cenário de lixo, de discurso total no meio ambiente. Eu vou mostrar para vocês. Todo verão é a mesma coisa. No final do dia vai ter uma montanha de lixo espalhada aqui pela praia. Boa parte desse lixo nunca vai ser removida. Vai ficar infiltrado na areia até que a maré leve para dentro do mar. Nessa praia não tem ninguém miserável. Aqui só tem gente de classe média para cima. E ninguém sabe o que fazer com o seu próprio lixo. Não adianta lutar contra o aquecimento global e ignorar o lixo debaixo dos seus olhos. Por isso eu quero fazer um desafio para você, que se importa com o meio ambiente. É o desafio dos dois metros. Traz para a praia junto com você um saco de lixo e limpe num raio de dois metros ao redor da sua barraca ou da sua toalha. Limpe. Não precisa fazer discurso. Não precisa brigar. É só recolher o lixo na frente de todo mundo. Devagarzinho, com o nosso exemplo, a gente muda essa realidade. Conto com você nesse desafio. Pessoal, quando vocês vêm na praia, traguem um saco de lixo para recolher o lixo da areia e do mar e não joguem. Porque a pessoa pode pisar e se machucar e no mar tem algumas pessoas que querem entrar, só que tem nojo da sujeira. Então joguem a sujeira ou no lixo ou traguem um saco para colocar as sujeiras dentro. Teve um dia que eu estava aqui com meu pai e a gente recolheu dez sacos gigantes de sujeira. A praia estava imunda. Nesse verão, todos vocês têm que vir na praia e trazer um saco para recolher o lixo. Tá, pessoal? Eu conto com vocês.